Olá galera do canal, vou mostrar para vocês como é que você sai na moto, quando você for sair a primeira vez, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês a primeira vez, como é que você deve fazer para você sair. Você vai apertar o acelerador, vai acelerar, vai acelerar ele, nesse sentido aqui, acelerando aqui, você acelera e segura, acelera e segura, desse jeito aqui, você vai acelerar e vai segurar, aqui não vai soltar não, o acelerador, e vem aqui na embreagem, na embreagem, dá um toque, uma marcha, sai com a nozinha, ó, vem com a nozinha, ó, ó, deixa só todo uma vez não, ó, 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 tá vendo? Você sai a primeira vez, é porque tá ruim para gravar, porque eu estou gravando sozinho, tá? Vou explicar mais uma vez, você vem aqui, ó, pega aqui, ó, o acelerador, acelera, você vai acelerar, acelera, espera aí, é porque eu estou gravando ao mesmo tempo, ó, você vem, eu estou com o celular, você acelera, aí segura nesse sentido aqui, ó, aí você vem, sobe pra gravar assim, ó, ó, porque tá ruim para mim gravar, espera aí, espera aí, vamos lá, você vem, acelera assim, ó, assim, assim, sobe pra gravar assim, ó, 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 você acelera nesse sentido aqui, eu acelera, do jeito que eu estou segurando, ó, você segura, vai só pra embreagem, pra gravar assim, ó, 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 ela vai saindo, ó, tá vendo? ó, ela vai saindo, é porque tá ruim pra gravar, que eu estou gravando, eu estou fazendo demonstração e filmando ao mesmo tempo pra vocês, tá certo? Ó, você vem, acelera, acelera, e só tá embreagem assim, ó, 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 tá vendo? Ela vai saindo, ó, 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 Tá vendo? Ela vai saindo. É porque eu tô gravando sozinho, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Valeu, aquele abraço.